Eu quero começar por dizer que nada, nenhuma divergência do passado, nenhuma diferença do presente, nem as disputas de ontem, nem as eventuais discordâncias de hoje ou de amanhã, nada, absolutamente nada, servirá de razão, não, desculpa o pretexto para que eu deixe de apoiar e defender com toda a minha convicção a volta de Lula à presidência do Brasil. E é com muito orgulho que faço isso, com imprescindível respaldo a confiança e a participação do meu partido, o bravo e valoroso PSB. Números diferentes, quando somados, não diminuem de valor, pelo contrário, elevam a sua grandeza. Essa lógica aplica-se também à política. A democracia é marcada, sim, por disputas. Disputas fazem parte do processo democrático. Mas, acima das disputas, algo mais urgente e relevante se impõe. A defesa da própria democracia.